Eu sou um escroto. Eu minto pra Lúcia, pra minha família, pros meus pacientes. Eu sou tipo uma gênia. Mestrado em matemática, tudo com nota de gênio. Eu tenho alto grau de passabilidade cis. Isso quer dizer que eu passo por mulher. Você podia ter morrido? Eu não te dou abrigo. É mais macho. E você quer? Agora aqui! Me ajuda, Lúcia! Nós. Série inédita. Terça, às nove da noite, no Canal Brasil. Tchau!